Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui no canal Plantas Marcantes. No vídeo de hoje, você vai aprender 3 coisas que você não deve fazer com o seu cacto estrela. Então, se não é inscrito aqui no canal, deixe o seu like aí e se inscreva aqui no canal. E para você que já é inscrito, deixe o like, tá? E também comente aí. Então, bora lá! Então, antes de eu te contar 3 coisas que você não deve fazer com o cacto estrela, eu vou te falar um pouquinho sobre esta planta, caso você não conheça, né? Então, gente, o cacto estrela, ele é muito conhecido, tá? Ele também é conhecido como estavelha e também flor estrela, tá? Ele é uma planta originária da América do Sul. É uma planta bem exótica, que é parente das suculentas. Mesmo tendo o nome de cacto estrela, essa planta não é um cacto, tá, gente? Muitas pessoas confundem, mas não é um cacto. Essa planta é considerada de muito fácil cultivo e é mesmo, tá? Então, com apenas alguns conhecimentos básicos, você pode ter seu vaso de planta sempre cheio de flor, assim como está o meu, olha o tanto de botões. Uma coisa que você talvez não saiba é que essa planta tem um odor de carniça. Isso mesmo, tá? Não fica assustado. Mas não é assim tão desagradável. É uma planta que você coloca lá um pouco de distância e você não vai sentir tanto fedor. Essa daqui não tem tanto fedor assim, né? Mas as moscas sentem, tá? Esse perfume agradável dela. Então, né, as moscas aí sempre estão vindo nela. O que acontece? As moscas, né, podem vir nessa planta e podem botar os seus ovos aqui no meio, aqui no centro, aqui, ó. Nessa parte marronzinha, tá? E na esperança, né, dos seus filhotes nascerem, né, terem uma boa comida, né? Mas não, né, gente, porque não vai acontecer isso, porque essa planta, ela vai fechar, né? É uma planta que dura muito pouco e assim que ela fechar, né, esses bichinhos, essas larvas, né, vão morrer. Então, gente, olha o tanto de raiz que tem essa planta. Muito fácil mesmo de fazer muda, tá? Então, sem mais delongas, aqui no vídeo eu vou falar, tá? As três coisas que você não deve fazer. Então, gente, a primeira coisa, você não deve colocar o seu cacto em um vaso grande, tá? Se você arrumou alguma muda pequena, vai colocando em vaso pequeno, tá? Porque facilita mais na floração. Quando essa planta encher completamente o vaso, ela vai começar a soltar vários botões. Um atrás do outro, ou até juntos. Então, isso facilita muito pra planta. Como que vocês estão vendo, esse aqui é bem pequeno, tá? E olha como que está cheio. E antes ele estava saindo uma planta, uma flor, né, atrás da outra. Mas agora ele começou a sair mais juntas, né? Outra coisa que você não deve fazer é deixar a sua planta com falta de sol. Mesmo essa sendo uma planta que pode ser cultivada em meia sombra, a falta de sol pode fazer com que ela flore muito menos, tá bom? Então, se você quer uma floração bem tenso, tá? Deixe ela em um local que bata bem mais sol. E a outra coisa que você não pode fazer com essa planta é aguar demais, tá? É uma coisa aí que acontece, tá? Se você aguar muito essa planta, pode acontecer dela apodrecer, estragar, tá? Porque ela não gosta de terra, né, encharcada. Ela gosta da sua terra um pouquinho mais seca. Não encharcada, tá, gente? Então, evitem, tá? Aguar sua plantinha demais para você não estar perdendo aí a sua planta. Olha como que está linda, gente. Então, essas aí são as dicas, tá? Para você ter um cacto estrela lindo como esse daqui. Olha como que está lindo, gente. Foi a primeira vez que soltou duas flores juntas. E quase não ficou, né? Porque essa daqui já está fechando, tá? Fecha bem rápido. Eu acho que não dura nem uns três dias essa flor. É muito rápido mesmo, tá? É negócio assim de eu olhar cedo, falar, vou filmar à tarde. Às vezes a planta, a flor já nem está lá mais. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o like aqui embaixo. Se inscreva no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo.